Os telespectadores da TV Seridó ficaram ontem sem conseguir acessar o nosso site por alguns instantes. O motivo parece difícil de acreditar, mas acredite, é que um homem tentou se matar ontem em um poste de energia em Orlando, na Flórida. Para salvar o homem, a companhia elétrica do lugar teve que desligar a eletricidade. Como o nosso site ficou hospedado em Orlando, acabou sofrendo as consequências. A globalização também tem seus problemas. Bem, aproveitando a oportunidade, informamos que a TV Seridó irá sair do ar hoje à noite para voltar apenas no dia 15 deste mês. Quando a TV Seridó vem com o seu novo projeto, vem com a nova TV Seridó. Um novo layout, com novos programas, matérias 4 vezes por dia, também notícias em texto e o projeto da TV Itinerante. Agora, a TV Seridó não será apenas pela internet, mas também em pontos estratégicos em aparelhos de TV. E telões espalhados pela cidade de Parelhas. Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo dia 15 de agosto. Dando aí, filho, para o plantão Seridó.